Final, resistência ao tema, DJ, os meninos tem problema pra resolver Dancing on the beat Resistência eu pratico até amanhã, é isso mesmo, moleque, leia a pau, mano Conhece isso e você entende a sociedade E é isso mesmo eu falo, nessa cidade não adianta falar de resistência, irmão Não adianta resistir sem nenhuma informação Senão cê tá o que o sistema quer, entendeu? Não interessa se eu, meu, mulher Resistência, então vamos resistir, a ideia é persistir Pega seu sonho, vai, investe, rap que preste, vai do norte ao nordeste É tipo rep, gente, conteúdo, som que preste Então vai lá, investe no seu sonho, tipo as letras que a cada dia eu componho Quando eu tô mostrando, tô fazendo, tô trampando Eles acham que eu tô mostrando, mas eles que tão panguando Ora, moleque, esse instrumental, tem piracicaba, resistência, começa com sede central Cê entendeu? Essa é a proposta, sete anos mostrando que aqui ninguém é bosta É, resistência é por isso que eu existo, resistência e ao rap eu não resisto Tipo o conteúdo que eu tenho no disco, que eu vou fazer, eu vou lançar essas fitas junto com os riscos Olha só, uma fita da B.O., deixa eu te falar uma fita Olha só, eu confundi, mas vou, não termino no pó Resistência tá aqui, não gelando na B.O. Só em pouca ideia, rap não estraga Enquanto os cara tá cheio de pó na napa Nós tá trampando até uma dia, fazendo rap que é nata E a evolução vem sensata Primeiro round, resistência, o tempo faz barulho, aí cara, contato na boca Vamos aí, levanta a mão quem quer o tema do segundo round, fala você, Gabba Desmilitarização Desmilitarização Aí, filho Irmão, com vocês, segundo round Flaque tá na voz, terminou, começa a desmilitarização Vamos que vamos Vamos Ops Conhecimento 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 Conhecimento, mano, é tipo, aconteceu Esses dias, mano, tem uns parça que morreu Por causa de polícia E também tem várias trilhas Tem que defender você e sua própria família A realidade é foda E mano, cê tem que entender Onde tá a vida que incomoda O problema não é o policial Nem os favelados O problema meu é o estado que tá todo errado Olha só, é o tuco, MC Polícia pra proteger jamais, pra reprimir Isso é desmilitarizar Entendeu, moleque doido? Eu não vou me atrapalhar Senta, põe as cartas na mesa Muda o sistema Chega de repreensar a mesa Moleque, eu tô falando Queria falar massa Por favor, polícia Não precisa vir aqui Fala nisso Eu tomei um não no quadro esse dia E várias coisas aconteceu sem alegria Porque ele chegou e chegou no mó esculacho Ele chegou e quebrou até o meu braço É isso mesmo Agora tá na mira Os cara não pergunta Ele chega e atira Por isso Ele tem que ter conhecimento Pra não chegar na favela Soltando seu veneno É, solta mesmo E não tem preparo nenhum O pior é que no Brasil Essa porra é comum E acontece todo dia sem medo E o alvejado é sempre o negro Olha só, moleque, uma alcunha Quanto tempo demorou Pra prender o Eduardo Cunha Agora sim Agora nós arranja Prende rapidinho Mano, os ladrões de laranja Isso é louco, irmão Tá vendo? Isso é doido Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Pela ordem de quem terminou Barulho para Turco Barulho para Fá, que tal? Turco por vocês, jurados 3, 2, 1 Turco é o campeão, certo? Da batalha temática Ela tá na final